Então mais um vídeo aqui falando sobre o Xiaomi Pocophone F1 E nesse vídeo é um vídeo polêmico Porque mesmo sendo o melhor custo-benefício top de linha Ele tem coisas que você precisa saber antes de comprar ele Então vamos falar o que eu gostei e não gostei do Xiaomi Pocophone F1 Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu estou aqui agora com o Xiaomi Pocophone F1 E nós vamos falar aí o que eu gostei e não gostei dele E eu já vou falando galera, esse celular é o melhor custo-benefício top de linha atualmente Independente dos problemas que ele tiver aqui agora, isso ninguém tira Então eu já vou deixar os links dele aqui na descrição com cupom de desconto Caso você queira adquirir por lá, adquire porque assim você ajuda o nosso canal A tecnologia crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui pra você E lembrando que esse celular foi enviado pra mim pela GearBest E vou estar deixando o link aqui embaixo da GearBest também com cupom de desconto Pra vocês adquirirem por lá também Então bora falar sobre o que eu gostei e não gostei dele Primeira coisa com relação ao design É você já olha e vê o notch Muitas pessoas não gostam do notch Mas isso é algo fácil de resolver Você vai em configurações e simplesmente você remove esse notch Você esconde ele Então como você já vê aqui Eu encutei o entalhe, o notch E o celular está normal Agora se você gosta do notch não tem problema nenhum Você deixar o notch ativado aí ou desativado Aí depende do seu gosto É simples de resolver O que eu já falei no vídeo de primeiras impressões que eu tive sobre o Pocophone F1 É que eu gostei muito do design dele Eu achei bonito, independente do notch Eu achei ele muito bonito O design aqui da câmera Que tem um design aqui, um círculo vermelho Ele na cor azul Eu gostei bastante, gostei muito desse celular mesmo Porém uma coisa que me incomodou Foi na hora de assistir os vídeos Principalmente no YouTube Vou mostrar pra vocês aqui Eu já mostrei no vídeo de análise também Mas eu vou mostrar de novo aqui no vídeo Quando gostei, gostei Porque a borda do vídeo é muito arredondada Então isso faz com que o vídeo não fique com a aparência muito legal Aqui essa borda é bem mais arredondada E aqui como não aparece o notch Ele corta e faz uma linha antes do notch E isso faz com que a linha daqui fique mais reta Do que a linha do lado de cá Então isso me incomoda um pouco Principalmente na hora de jogar jogos também Então eu mal assisto o vídeo aqui Com ele preenchendo a tela inteira Eu sempre deixo ele assim Porque assim não me incomoda tanto E eu fico me sentindo melhor assistindo o vídeo Sem fazer ele preencher a tela inteira O que eu acho uma pena Que eu gostaria de estar assistindo o vídeo preenchendo a tela inteira Vamos passar para o próximo ponto que eu não gostei A qualidade da captação do áudio infelizmente não melhorou A Xiaomi ainda continua mantendo a captação do áudio baixa E esse áudio aqui ele fica muito metalizado também Já melhorou aí vindo do Redmi Note 5 Mas ainda continua metalizado E infelizmente é uma coisa que a Xiaomi precisa melhorar Com relação ao sistema operacional Ele ainda está no Android 8 Ele irá receber o Android 9 E com relação a MIUI 10 Ele já foi atualizado para MIUI 10 E o que mais me incomodou aqui com relação a isso É o fato de que as notificações não aparecem aqui na barrinha aqui em cima Então o celular não está configurado ainda para utilizar o notch Então ele tem o notch Mas não está configurado para utilizar o notch com as notificações Somente o notch aqui ajuda na questão do Face ID Que eu vou falar na parte que eu gostei Agora você pode ver que tem várias notificações aqui E aqui em cima no notch não aparece nenhum ícone de notificação E isso me incomoda muito Porque eu gostaria que aparecesse E eu gosto quando eu vejo que tem alguma notificação aqui em cima Com relação a coletividade Ele não tem sensor infravermelho Então é igual ao Redmi Note 5, Redmi 5 Plus Que tem o sensor infravermelho para você controlar o condicionado Controlar a televisão Então isso aqui não tem infelizmente E ele também não tem o NFC Para caso você queira carregar sem fio E também para o caso você queira fazer algum pagamento com o celular E para o modo NFC Então infelizmente não tem O quinto ponto que eu não gostei aqui do celular É o fato da luz de notificação Não sei se vocês vão conseguir ver Mas a luz de notificação pisca bem aqui embaixo E eu não consegui acostumar Porque é uma luz bem fininha Bem fraquinha E eu não consegui acostumar ainda com a luz de notificação aqui Então eu nem olho direito para ver se a luz está piscando ou se não está piscando Eu ainda não acostumei com a luz fraquinha aqui embaixo Eu preferia que tivesse continuado aqui em cima mesmo E o último ponto que nós temos que destacar aqui É que ele não roda Netflix em HD Mas no YouTube e em outras redes Aí você consegue assistir os vídeos em 1080p O vídeo HD tranquilamente É só no Netflix em aplicativos de streamer mesmo Que ele não funciona no HD Agora vamos falar as partes que eu gostei Primeiro ponto que as câmeras são incríveis Tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira Elas fazem a foto no modo retrato Fazem a foto com uma qualidade muito boa E eu gostei bastante É um celular que realmente tem câmeras muito boas Não é a melhor câmera top de linha do mercado Não se compara ao Google Pixel nem um pouco Mas é uma câmera que com certeza você vai gostar bastante É um celular que... A câmera dele eu posso dizer que é uma câmera intermediária Mas é uma câmera muito boa que você vai gostar muito de usar Agora a altura do som eu achei muito boa É um som estéreo Sai tanto em cima quanto embaixo Porém aqui o som de cima ele é mais fraquinho Não é aquele som bom Não é só um som pra ajudar mesmo E realmente ajuda um pouco É um som que eu achei que é uma altura boa Uma altura excelente E uma qualidade muito boa também Com um ótimo balanço aí de médio, grave e agudo E não tem o que reclamar do som dele Agora o ponto alto desse celular com certeza é a performance Essa minha versão tem 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno Que é realmente incrível Esse celular aqui você pode encher ele muito E vai ficar muito difícil pra você conseguir completar a memória dele toda Então você consegue ter vários jogos baixados Várias músicas aí Vários aplicativos pra você utilizar E o processador nem se compara É um Snapdragon 845 melhor do mercado Então qualquer jogo da Play Store você vai rodar com extrema fluidez Sem lag, sem travamento E incrivelmente esse celular ele tem um respiramento líquido Então ele não vai esquentar com você Ele pode chegar a ficar um pouquinho mais quente aí Mas ele não esquenta de um modo que fica insuportável Você segurar ele em momento nenhum É um celular que realmente tem um respiramento muito bom Que tem um processamento que ele roda muito bem aqui nele E realmente tudo vai rodar com você Então é um ponto alto desse celular É o Snapdragon 845 Outro ponto também é que ele tem 4.000 mAh de bateria Isso é incrível A bateria dele dura muito Dura muito mesmo Então o dia inteiro ele vai funcionar com você E sem você precisar colocar ele de novo no carregador Então você coloca ele pra carregar de noite E o dia inteiro ele vai funcionar tranquilamente Você coloca ele no carregador praticamente uma vez por dia E isso se você ficar jogando, ficar assistindo filme Ficar utilizando dados móveis de GPS Você pode ficar tranquilo com relação a bateria Agora um ponto alto desse celular aqui É com relação a Face ID Só lembrando que quando eu tava com a localização em Brasil A opção de Face ID não apareceu pra mim habilitar Então eu tive que colocar na localização da Índia Pra poder habilitar a versão aqui do Face ID Só que vocês podem pensar assim A localização da Índia Então isso não vai interferir em nada aí na questão do seu idioma Com relação a Face ID é bom que libera pra você Pra você ver como é que tá funcionando esse Face ID É um sensor infravermelho que fica aqui em cima Olha só, tá vendo? Vermelho piscando aqui E é assim que você vira pro seu rosto Ele desbloqueia E olha só, ele funciona muito bem É muito rápido e funciona no escuro mesmo também Eu vou deixar ele abaixado Vou levantar Ele acendeu até na hora que eu olhar Desbloqueia É instantâneo É muito rápido Eu vou estar olhando pra ele Vou apertar o botão Vou deixar meus dedos aqui pra não ser coisa digital E olha só Vou apertar o botão olhando pra ele Pra vocês verem a velocidade do desbloqueio Tá vendo? Nem apareceu a tela de bloqueio de tão rápido Que é o desbloqueio facial dele E você pode optar aí pela opção de Quando ele receber notificação a tela acender Então se você coloca o seu celular, por exemplo, assim Igual o que eu tenho pra carregar o celular Você coloca ele em pé E na hora que ele estiver desligado Ele recebe a notificação Ativa a tela Você olha pra ele Ele vai desbloquear automaticamente Você vai conseguir ver a notificação que recebeu E responder caso você preferir Ou deixar ele bloquear Dependendo da quantidade de tempo que você pedir Pra ele bloquear a tela automaticamente Então isso é algo muito incrível Eu gostei bastante dele ter esse Face ID É algo que está realmente me impressionando muito Porque a maioria das vezes Eu só levanto o celular e ele já desbloqueia Eu não preciso nem ficar apertando a digital nem nada E o último ponto que eu gostei dele É o preço Esse celular ele chegou a estar a mil reais A mil e cem reais Essa versão de 6GB de RAM e 128GB de RAM Mil reais gente Um celular Snapdragon 845 É lógico que quando trazer aqui no Brasil Pode ser que ele seja taxado aí Em média de 250 a 350 reais mais ou menos Mas ainda é um preço muito em conta Pra você ter uma ideia Esse celular ele foi lançado aí Por volta de 300 dólares Que fica a mil e trezentos reais Nessa época da Black Friday Ele chegou a estar a mil reais como eu falei E é um celular que vale a pena você comprar Mesmo tendo esses probleminhas que eu falei Que nesse vídeo vale muito a pena Porque é um celular top de Lincoln Snapdragon 845 Focado aí pra você jogar jogos Pra tirar câmera E é um celular que você pode usar no dia a dia Não é um celular só focado pra jogo Ou só focado pra isso É um celular top Tudo bem que ele não tem todas aquelas coisas mais top Que um celular igual o Samsung S9 Plus tem O Samsung Note 9 Não tem Mas é um celular bem completo Que vai te possibilitar aí Ter um celular bem barato Com um processamento muito top Então se você tem aí mil reais pra gastar num celular aqui no Brasil Junta mais um pouco de dinheiro aí E compra o Pocophone Porque você não vai encontrar nenhum celular com a especificação do Pocophone Pelo preço dele E atualmente a gente tem aí os dois melhores celulares custo-benefício Que o primeiro aí na classe do intermediário é o Redmi Note 5 Que tá passando aí a bandeira pro Redmi Note 6 Pro Que foi lançado aí E tá com o processamento praticamente igual ao do Note 5 Então é os dois aí que estão melhores custo-benefício intermediários Aí depende aí de qual que você escolhe E na classe do top de linha não tem ninguém que barra o Pocophone F1 Por mil e quinhentos reais em média Dependendo da versão que você for comprar Então se você gostou do Xiaomi Pocophone F1 Você pode adquirir ele aqui nos links na descrição Porque lá você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer E a trazer muito mais conteúdo como esse aqui pra você Se você gostou do vídeo, deixe seu curtido Se inscreva no canal, ative notificações Porque tem vídeo de segunda a sexta às dez e meia E todo dia eu estou fazendo a estreia com vocês ao vivo aqui no canal E comentando sobre tudo com vocês E tá rolando a Black Friday E eu preparei uma lista incrível Com as melhores promoções que estão acontecendo na China E aqui no Brasil também É só você conferir aqui na descrição As melhores promoções que estão rolando aí na Black Friday E caso você queira receber a promoção na hora que eu recebo Vou deixar também aqui nos últimos centros da inscrição O nosso grupo do WhatsApp e do Telegram também Pra você fazer parte e receber a promoção assim que eu recebo ela Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo aqui do Pocophone F1 E se tem algum ponto que você discorda de mim Então é isso, no sininho de redes sociais tem juiz Até o próximo vídeo Abraços E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo